Você sabe quando será a data de pagamento da sua aposentadoria em abril? O INSS divulgou a lista com as datas agora há pouco, e eu vou te informar tudo detalhadamente. Basta você assistir esse vídeo até o final. Os depósitos iniciam no dia 24 de abril. Calendário de pagamentos do INSS de abril. Até um salário mínimo. Final 1. 24 de abril. Final 2. 25 de abril. Final 3. 26 de abril. Final 4. 29 de abril. Final 5. 30 de abril. Final 6. 2 de maio. Final 7. 3 de maio. Final 8. 6 de maio. Final 9. 7 de maio. Final 0. 8 de maio. Acima de um salário mínimo. Finais 1 e 6. 2 de maio. Finais 2 e 7. 3 de maio. Finais 3 e 8. 6 de maio. Finais 4 e 9. 7 de maio. Finais 5 e 0. 8 de maio. Como encontrar minha data de recebimento? As datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício, sendo que os pagamentos para benefícios de até um salário mínimo ocorrem em datas distintas, em comparação com os depósitos destinados para os beneficiários com renda mensal superior ao piso nacional. Para descobrir a data de recebimento, é necessário verificar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Por exemplo, se um cartão possui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tracinho 0, o dígito final considerado é o 9. Os beneficiários com histórico de recebimento seguem o padrão habitual de data de pagamento. Consulta ao extrato do INSS. O extrato do INSS pode ser consultado através do aplicativo do órgão e do site Meu INSS. Basta realizar o login com a conta gov.br, que é o login único para os serviços digitais do governo federal, tanto no aplicativo quanto no site. O segurado pode verificar informações cruciais, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a serem recebidos no próximo calendário, as datas de pagamento, além de agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados com os benefícios da Seguridade Social. Esse é o calendário de pagamento do mês de abril. Estamos divulgando aí para você saber quando vai receber sua aposentadoria, ou outro benefício que a Previdência te pague. Se tiver ficado com dúvidas, deixa nos comentários. Aqui no nosso canal, nós estamos sempre ajudando os idosos, aposentados e pensionistas. Por isso, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima!